É depois de amanhã, faltam dois dias, né? Para a sétima temporada de Game of Thrones, a gente está esperando faz muito tempo. Também. Então hoje a gente vai comparar aqueles roteiros com o que a gente já tem de informação concreta. Então vamos lá, galera. Eu sei que teve muita gente aí que odeia esses roteiros, que não acredita no roteiro, porque acha que está muito ruim, que não sei o quê. Nós não estamos afirmando que aqueles roteiros vazados são reais. Nós apenas vamos comparar as coisas, né? Ainda é tudo boato, né? Porém... Porém eu acredito. Isso que é importante. Vamos a esses roteiros aí. Tem muita coisa... Cara, está muito bom. Está muito bom. Primeiro, vamos lá. Episódio 1. Lembrando que esses roteiros saíram lá em outubro. Outubro, gente. Faz muito tempo. Foi quando a gente fez o vídeo. E no vídeo a gente deu uma resumida. A gente não falou de todos os fatos. Mas hoje a gente vai falar tudo detalhadamente e comparar com as coisas. E muitas pessoas falaram assim, ah, eles fizeram o roteiro em cima das fotos. Gente, tem coisa aqui que não tinha na época. E que agora tem. E que agora tem que você fala... Puta que tal. Então vamos lá. Episódio por episódio. Episódio 1. Os White Walkers marcham ao sul em direção ao muralha. De boa. Acredito que deve ser até a primeira cena da temporada. É. Eles já andando pra cá. Bran cruza a muralha de volta ao Westeros e encontra o Ed Doloroso, o novo Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Temos imagens, temos trailer dele chegando lá, sendo carregadinho, né? É, ele não encontrou, mas se ele tá lá, não vai encontrar. Alguém vai abrir aquela porta, né? Sansa e Jon discutem sobre o que fazer com as famílias que traíram o Norte, não lutaram ao lado do Interfell nessa batalha contra os Bolton. A Sansa e a Liana querem tirar essas terras e dar as terras pras famílias que lutaram ao lado do Jon Snow. Só que o Jon Snow fala, não. A gente não quer punir os filhos deles, né, por um erro que foi dos pais deles. É, e principalmente que agora eu sou rei e eu não vou governar como era antigamente. Exato. Sou um novo rei. Tá. Essa semana saiu uma notícia que o Jon Snow e a Sansa iam ter um atrito, possivelmente motivado lá pelo Mindinho falando na cabeça dela, que parece muito com isso, faz muito sentido. Sabe essa treta, ela querer fazer o Jon Snow, não. Aí o Mindinho vai ficar, não, ó, ele tá querendo mandar demais. É, tá querendo entregar tudo e você que... É, você que manda e não sei o que, e ela pode ficar meio puta e, né, ter uma tretinha Essa reunião pra decidir o futuro do Norte, tem, isso já é confirmado, já que vai ser o começo da temporada ali deles, já. Isso já foi dito pelos atores. Ó, daí temos Daenerys e companhia Chega Uma Pedra do Dragão, né, que lugar que era governado antes pelo Stannis Baratheon, né. É, aqui até descreve a cena onde ela encontra a mesa, né, que foi utilizada muito pelo É, aqui ela chega, ela diz que vai ocupar a sala, que ela vai tirar os estandartes do Baratheon. E isso tá no último trailer que saiu no Game of Thrones, exatamente essa cena que foi descrita em outubro. É, e ainda ela, pra completar, ela chega, olha pro Tyrion e fala, ó, vamos começar? Já tá pronta pra guerra, né. Aí temos episódio 2. Jon recebe um corvo de Daenerys pedindo a todos os lords nortenhos que a encontram em Pedra Dragão. E daí ele e o Davos vão ao encontro dela, né. Então, com o objetivo, né, deles de já que ela pediu, vamos lá conversar e vamos pegar o vidro de dragão, né. Isso, que já tá lá. E para todos os White Walkers. Esse encontro dos personagens já foi dito que vai acontecer realmente no primeiro capítulo. Vai ter um grande encontro de personagens que não se viram há muito tempo e que nunca se viram. E a gente tem fotos dos sets do Jon Snow, da Daenerys, de todos os outros personagens interagindo um com os outros. Tem até um videozinho, assim, que o Jon Snow tá descendo uma escada e ele vai e encontra a Daenerys lá, eles ficam conversando e tal. Exato, exato. Então, esse encontro tá mais que certo. Daí, galera, beleza? É, seguinte, eu tava editando o vídeo aqui, mas eu lembrei que saíram duas informações durante essa semana, depois que a gente gravou esse vídeo, né, que são interessantes sobre esse tema. Primeiro, o ator, né, que faz o Jon Snow, o Kit Harington, ele falou que ele participou de cerca de 15 horas de gravações falsas, né, só pra atrapalhar a imprensa, digamos assim, porque eles sabiam que ia ter paparazzis, né, em volta pra gravar e eles resolveram gravar algumas coisas falsas só pra iludir a galera. Então, ele falou que talvez, né, tipo, indiretamente, né, que esse encontro dele com a Daenerys aí, que pudesse não acontecer, né. Então, poderia dizer que essas informações aí são falsas, né. Mas, também saiu uma notícia onde a figurinista da série acabou falando demais, né, abriu a boca demais e falando sobre o figurino do Jon Snow, disse que essa capa que ele costuma usar aí, que em algumas cenas eles resolveram tirar, em algumas cenas resolveram deixar. Como, por exemplo, ela falou, quando o Jon Snow vai encontrar a Daenerys, eles tiraram a capa porque daí ele fica parecendo um pouco mais vulnerável e tal. E a gente vai comentar mais lá pro final do vídeo também sobre o encontro dele com a Cersei. E ela falou que quando ele for encontrar a Cersei, ele vai estar com essa capa novamente. Então, ela deixou escapar algumas informações aí que podem ser cruciais aí pra sétima temporada e que reafirmam, né, que esse conteúdo aí que supostamente vazou pode estar realmente certo. E aí a questão, a justificativa que tem nesse roteiro, ela é muito boa. Porque a ideia é que quando a Daenerys chega, ela não tenta, vai, chega matando cachorro louco, matando todo mundo. Não. Ela manda um corpo pra todo mundo que o Tyrion sabe que é importante, né. Falando assim, olha, venham conversar com a gente, venham resolver o problema diplomaticamente. Porque a gente tá chegando. É, e daí também, nesse roteiro aqui, diz que a Sansa vai realmente ficar ali, Winterfell, vai assumir pra ela as coisas ali, né. E com certeza, com o mindinho no ouvido dela ali, falando, agora você que manda, faz o que você quer e blá blá, né. Aí concluindo até esse negócio que você falou aí do Tyrion mandar o corpo pro pessoal que é importante pra chamar ela, a gente chega no episódio 3, que o Jon e Davos chegam lá, e a Daenerys vai falar, beleza, Jon, ajoelhe-se. Né, tipo, aceita a sua conversa, ajoelhe-lhe. E o Jon Snow vai falar, não, 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 não tô aqui pra isso. Tô aqui por causa do vidro de dragão. Sim, sim. Ele já faz a proposta dela, que tá no trailer, né. E como eu falei, esse é um roteiro de outubro, mas no trailer já tá aqui, o vidro de dragão vai mais do que ouro. Sim, e o Davos, inclusive, no primeiro trailer que saiu, não no teaser, no trailer que saiu, ele fala pra Daenerys, ó, a gente precisa se unir, a gente precisa se unir, senão nós vamos morrer e tal. Então ali mostra que eles realmente tão lá pra conversar com ela, mas não pra se ajoelhar pra ela. E além disso, o Davos tenta convencer a Daenerys, falar que, ó, escuta o Jon, o Jon é o cara, ó, ele morreu, ressuscitou, e ela não vai dar bola, o Tyrion vai falar, ó, ele é gente boa, né, vai na dele, e ela, ah, é verdade, ó, eu confio no Jon, então. E o que o Jon faz? Não liga. Dá um gelo nela. Dá um gelo nela. Não liga pra ela, vira as costas, tipo assim, ela cria um sentimento de confiança por ele, diz no roteiro, mas ele, tipo, não corresponde. Sabe o que é isso? Protagonismo, cara. Protagonismo. O cara, você já falou no outro vídeo lá, né, como conquistar a bonita do baile lá. Como conquistar a bonita do baile. Jon Snow ensinando como conquista a bonita do baile, cara. Você dá um gelo nela. Daí ela vai atrás. Imagina, ela encontra o Jon, fala, joelho. Não, não, não vou joelhar, não tô aqui, tô fazendo outra coisa. Tô fazendo outra coisa. Dá uma seguradinha aí, minha filha. E daí o cara fala, ó, ele é o cara. Ele é o cara. Não, não, não é não. Ele conquistou metade desse continente só assim, só nessa, tipo, ó, tô fazendo outra coisa aqui. É. Daí o outro chega e fala, ó, ele é o cara. Ela, é verdade, ele é o cara. Gostei. E ele, isso aí. Depois a gente conversa. O episódio 4 é o que a gente menos tem informação, que diz que a Arya chega ao Interfell. Só isso. Diz. Né, e a gente já tem, é, tipo, não tá confirmado que ela vai pra lá. Mas tem imagens dela usando roupas. Que é do pessoal do norte lá. Que é bem típico de um Interfell. Então, acredito. E também eles falaram que vai ter encontro e tal. Então, né. Aí, episódio 5, o Sam, ele vai embora da Cidadela com a Gilly e com o Bebê. O Aljora vai... O Aljora, Mormont, né? O Friendzone, vai encontrar Daenerys lá em Pedra Dragão. Temos imagens dele com o Tyrion ali, com ela. Ela tá lá no fundo com os caras do Othrak e tal. E o Sonic, mais épico. Então, né, mais coisas pra confirmar. O Jon vai receber um aviso de que a Arya e o Bran tão o Interfell. Aí tem também, dizem que o Jaime e o Bron vão encontrar o Tyrion e o Davos. Sim. Né, pra falar, ó... Pra negociar a rendição da Cersei. E, obviamente, que o Jaime vai falar... E vai ignorar, vai na Itabola. É a cagada feita, né? Aí, no episódio 6, o Jon vai encontrar o Gendry. Aí, ó, o Gendry de volta. E a Irmandade Sem Bandeira ali, né? O Berk, o Cão de Caça, vai estar todo mundo ali. Só os malucos. Só os gente boa, mas... Sem olho, tudo furado. Daí eles vão navegar em direção a Atalaya, a leste do mar. Né, que é o castelo mais ao leste ao longo do Moraque. Sim, 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 sim. Então, daí... E esse grupo, eles foram pra lá, né? Com aquele objetivo que a gente já falou várias vezes. Que eles querem capturar um White Walker pra provar pra Daenerys a ameaça e tal. Porque a Daenerys não vai acreditar no que eles falam, né? Pelo que a gente tá vendo, gente, nas fotos das gravações, assim, ó. Tá escrito no roteiro, nesse roteiro, né? Que ela não vai acreditar, né? Só que nas gravações a gente vê que a Daenerys, ela tá dando uma grande atenção pro Jon Snow. É, ela tá sempre junto ali. Sim. Até nessa imagem que diz aqui que o Jon vai encontrar o Gendry e tal. Tem ali o Jon Snow num barquinho. Eles arrumam essa situação. Tem um cara que é muito igual ao Gendry. Eu acho que é. Tá de costas, mas... É, que eles tão arrumando a parada pra ir e a Daenerys tá junto. Ela tá junto. Então, tipo assim, pô, se o cara vai fazer uma missão de infiltração, né? Tipo, com poucas pessoas. Segundo o nosso trailer, são 12 pessoas. Segundo o nosso trailer. E ela tá junto, então é uma coisa bem próxima, né? Porque, pô, ela é uma pessoa muito importante. É, o que eu acredito que ela vai fazer é, tipo assim... Eu não acredito, mas eu estou dando um voto de confiança porque o Tyrion aqui falou que você merece o respeito. Então, assim, vai lá e me prova. Sim, sim. Só me prova pra eu não cometer uma injustiça. Eu me imaginando isso. Aí, nesse grupo, vai estar o Jon. Ó, isso saiu. Lembrando que o Riotto vai estar Jon. Beric. Opa! Opa! Toros. Tormund. Jorah e Gendry. Todos eles estão naquele grupinho que vai estar para lá da muralha, lá. Uhum. Diz que ele vai ser atacado pelo Rei da Noite. Que um urso polar zumbi vai matar o Toros. Cara! Massa! Massa! E Game of Thrones tá faltando isso. Porque, assim... Cara, eu não lembro agora se na série aparecem animais... Zumbificados. Cavalos tem. Sim. Eu não lembro. Mas no livro tem aranha. No livro tem outros animais, entendeu? Então, tipo, seria do caralho eles começarem a investir agora. Que eles vão ter um pouco mais de grana e menos tempo, sabe? Nesses animais, assim. Putz! Isso é muito foda. Aí é que diz que eles iam ficar cercados, né? Quase morrer. Aí, tipo, chega Daenerys com o dragão pra salvar a galera. Né? Vai chegar por cima ali pra salvar a galera. Daquela cena ali que eles estão no meio... Aqueles milhares de White Walkers em volta ali. Vai conseguir salvar todo mundo menos um Jon Snow. Jon Snow vai ficar pra trás. O lobo solitário? O lobo solitário. Será? Ou não, né? E aí, quando o Jon Snow sai, quem que vai salvar ele? E diz... Olha aqui. Diz aqui, né? Benjen aparece pra salvá-lo. Dá o cavalo pro Jon Snow ferido. Vai, filho. Vai que eu tranco. Enquanto ele, possivelmente, é morto pelos zumbis, né? Pelos Whites. Só que, assim... Lembrando, outubro isso aqui. Porra, mano. E olha essa imagem do trailer que a gente já comentou. Jon Snow saindo meio cambaleante. Cara, igualzinho, cara. Igualzinho. E teve gente que comentou, acho que o Tio Ben que vai salvar. Tio Ben... Sim, tem vários... Vários pessoas que estavam comentando no vídeo. Eu nem tinha me tocado. Depois que eu... Acho que eu olhei o comentário e falei... Putz, pior que é mesmo, cara. E enquanto Jon Snow vai embora, né? O Rei da Noite mata um dragão da Daenerys. E aqui não diz claramente que ele vai reviver já na hora que a Daenerys vai ver, nem nada. Mas a gente acredita que ele vai matar o Viserion, né? Diz que ele vai matar o Viserion. A gente acredita que nesse momento que se realmente tiver essa parada do Dragão de Gelo, que ele vai ressuscitar o Viserion, a Daenerys vai estar assistindo. Cara, mas é um choque. Porque, assim, basicamente ela falou assim, vai lá e prova pra mim, Jon Snow, vai lá e prova pra mim que tem isso. Eu quero confiar em você, mas eu preciso de uma prova. Eu não posso ignorar o que eu nasci pra fazer, que é dominar o Trono de Ferro, por um boato. Daí ela vai lá e salva ele e vê um dos dragões dela cair. E pior, voltar na mão do cara. Nossa, cara. Isso que é piora do céu. E que capítulo não estamos? No sexto. E isso diz que em algum momento nesse episódio também, o Jon vai, tipo, falar pra Daenerys, ó, eu deixo de ser o rei do norte se você me ajudar na guerra contra esses caras. No episódio 7, a Sansa vai sentenciar o Mindinho à morte e a Arya vai matar. Né? Porque como a gente já comentou no outro vídeo, o Mindinho vai estar, acho que ali, o tempo inteiro, na cabeça da Sansa. A Sansa vai cair na dele, mas depois o Bran vai, tipo, ó, acorda aí, ó, você tá brigando até com a Arya. Diz que ela tava tretando até com a Arya, não só com o Jon. Diz que ele usa uma carta que a Sansa escreveu, lembra uma carta que eles forçaram ela a escrever? Apresenta pra Arya, entendeu? Olha o que que ela fez, como ela foi uma traidora. Daí a Arya talvez fique braba, daí vai ter que vir o Bran pra, tipo, ô, calma aí, mulherada. É, daí a Sansa, tipo, não, é verdade, mata o Mindinho. E a Arya vai lá e executa, foda, né? Ai, que capítulo, cara! Aí a Cersei vai acordar numa cama cheia de sangue, provavelmente ela, tipo, em algum momento ali da temporada, ela vai descobrir que ela tava grávida do Jaime de volta, com outro filho, e ela vai ter um aborto, né, alguma coisa que ela vai tá acordar na parada aí. A gente não tem essas imagens, né, nada disso que vai acontecer. É que isso é um detalhe, né, tipo, não é tão fácil assim de vazar uma foto. Aí o Sam e o Bran vão descobrir, né, o nome verdadeiro do Jon Snow, que diz nesse roteiro que é o Ivan Targaryen, que ele é um Targaryen e tal, né? E o Jon Snow vai sapecar a Daenerys. Todo mundo esperava. Num navio vindo pra cá, né? Sapecar, putz, cara. Acabou todo o clima, cara. Mas até real, isso tá sendo bonita. Sapecar. Sapecar, é. E a cena final. Imagina assim, último episódio da temporada acabando com o Rei da Noite vindo com o Dragão de Gelo e o Dragão de Gelo derrubando a muralha. E acaba. Pronto pra invadir o intervalo. Todo mundo chorando, todo mundo chorando. Cara, no mesmo capítulo, Mindinho e a muralha caíram. Cara, que capítulo, cara? E o Jon Snow pegou a Daenerys. Esses são os eventos que o roteiro diz que, né, cronologicamente. Mas ele, nesses roteiros, também vazaram várias informações que não tinham uma ordem certa. Sim, não sabiam qual ordem ia acontecer isso, exatamente. E são essas partes que eu diria que estão mais próximas de tudo que a gente já viu em trailers e notícias e tal, né? Começando com Dorne e Jardim de Cima sendo saqueado pelos Lannister no começo da temporada. Uhum. Né? E dizem que é verdade também, notícias aí que saíram que os Lannister poderiam tomar o Jardim de Cima. Vamos fazer esse ataque. É. Ó, teve muita gente que torce pra Olena Tyrell, né? Só que... Quem é esse, cara? É, torce, gosta, não quer que ela morra, que não sei o quê. Mas aqui diz que, né, ó, Jaime confronta ela e tal, e ele conta pro Jaime como um mindinho e ela envenenar o Joffrey. Cara, que peso na consciência, velho. Que peso na consciência, cara. Porra, é. Incriminaram o Tyrion, cara, ele se fudeu, matou o pai porque tava de cara, tipo... É, e ela falando aí, ó, teu pai morreu por causa disso, por causa de mim, basicamente, né? Aí como ele tá invadindo e tomando ali, e tem até uma cena que ele tá num lugar, o Jaime tá andando no trailer, que tem um cara morto na frente, que ele tá, tipo, no alto, que eu acredito que possa ser dessa cena. É, é verdade. Né? Porque ele tá... Teve uma batalha ali, e depois da batalha ele tá andando de boa. Tá andando de boa. Ou seja, ele ganhou a batalha. Sim, ele tá tranquilo dentro daquele cenário. E o Jaime, né, tipo assim, ó, eu não vou te matar, ele fala, mas eu te dou a chance. Tome o seu veneno. E ela toma o veneno e morre. De quem disse que não é poesia Game of Thrones, né? É, você que torce por ela, sinto muito. E você... Sim, e você que torce por ela, cara, se tem algum problema. Se tem algum problema. Euron Greyjoy vai atacar Dorne, matando as serpentes de areia e capturando a Elaria. Parece que eu não sei mesmo. É, diz aqui que a frota do Euron ia ter uma batalha com a frota da Yara e que ia ganhar e ia tornar a Yara prisioneira. Temos imagens também disso aí. E se pensar, foi em outubro, galera. Nesse combate o Teon se joga na área. É, sai fugido e vai atrás do Jon Snow. É, e é resgatado, se não me engano. É verdade, ele é resgatado por uma galera e daí depois ele vai atrás do Jon Snow. Tipo, te ajuda. E que imagem que nós temos? Um esporro. Jon Snow. Um esporro com ele, porque ele aprontou muito depois que o Jon Snow foi embora, hein? É. Daenerys taca fogo em alguns lords de Westeros, incluindo o pai e o irmão do Sam. Putz, cara, o irmão do Sam, cara, que era o filho de papai, ia ter tudo, coitado, se fodeu. É. Tipo, não que a gente soubesse, nunca tenha visto alguma coisa sobre isso, né? Mas, pelo menos tá a participação deles nesses eventos, por causa que a família do Sam, ela deveria ter sido mais citada, pelo menos, né? É, mas os Starlings são muito mal aproveitados, né? É que, na verdade, eu não posso dizer que é mal aproveitado, sendo que é uma coisa... A história de Game of Thrones é muito extensa pra própria série. Então, eu entendo alguma... Eles simplesmente falam assim, ó, esse aqui eu não vou contar muito. Agora, eu lembrei também uma coisa, que dizem que naquela batalha que tá o Jaime e o Grom... Sim, é verdade. ...que tem uma bandeira lá atrás... Que lembra dele. ...que falam que é a bandeira do Starling. Então, né, provavelmente eles vão estar ali no meio e vão tomar no cu, né? Basicamente. E o Tyrion vai convencer a Daenerys a não atacar Porto Real com os dragões, pra não matar os inocentes. Sim. Bem coisa de Tyrion, né? Cara do Tyrion mesmo. É. Em algum momento da temporada, que a gente chegou a falar que o Sam tava indo embora da Cidadela, Dizem que o Sam vai encontrar o Jorah lá na Cidadela e vai encontrar a cura para o Scrama Gris. Esse meu gordinho dando orgulho, cara. Dando orgulho, cara. Agora que ele é um mago. É. Agora que ele é um mago. Jaime e Brom e o exército dos Lannisters vão ser encurralados lá no meio da temporada pelos Dothraki e os dragões. Tá lá, né, gente? Tá lá. Tá nos vídeos. A gente chegou a comentar que talvez o Brom pudesse morrer. Aqui no roteiro diz que os Lannisters vão ser derrotados e que o Jaime vai quase morrer e o Brom vai salvar ele. E a última coisa, a última cena, que é puta que pariu, puta que pariu, que é a cena do Força dos Dragões, né? Que tem aquela imagem que a gente já falou que tem o Brom e tal. E a gente fez o vídeo falando sobre a possibilidade do Jon Snow, Mila, Daenerys e a Cersei se juntarem, né? Então, dizem aqui nos roteiros que eles vão lá pro Força dos Dragões, vão levar o White Walker que foi capturado. Porque lá, basicamente, o Jon vai fazer, digamos, um workshop e mostrar pra todo mundo, olha aqui, ó, um vagante branco. Esse é o exemplar. De um exército que tá vindo lá há muitos anos que a gente fala e tá aqui pra vocês ver que não é mentira, não é ficção, sabe? Não é boato. Vai tá todo mundo lá. E isso é uma adaptação muito boa daquela aliança que a gente falou, que a gente comentou, né? Que eles estariam lá pra ver essa apresentação aí, pra ver, tipo, pô, vale ou não vale a pena. É, e a Cersei, no final dos contos, assim, ela vai chegar e falar, não, não, isso aí não precisa. Montanha, mata ele. É assim que matam um bicho que a gente não conhece. É, e o Montanha vai lá picotar ele lá em algumas partes lá e o bicho não morre. Aí vai se assustar. Aí todo mundo vai bugar. Daí eles vão começar uma aliança pra enfrentar os White Walkers. Só que é uma aliança, não bem aliança. A Cersei vai falar pro Jon Snow sim. Ok, eu vou te mandar ajuda. Vai lá, vou te mandar ajuda. Vai na fé. E daí depois eles vão embora e ela depois vai contar pro Jamie que não, eu não vou mandar ajuda, que tomara que venha esses zumbis e matem todo mundo lá, porque eu vou sobrar. Que menos inimigo pra ela. É, aí o Jamie vai ficar puto e vai largar ela e vai rumar pro norte. Tchau. É. É isso aí que a gente tem, né, de tudo que vazou dos roteiros. E assim, tem muita coisa aqui que a gente tem. Imagem, já. Tem imagens que não são claramente disso, mas que podem ser. Tem imagens que são claras, tem cena do trailer mostrando o que vai acontecer, exatamente como tá nesse roteiro. Temos notícias, depoimentos de atores que dão a entender, né, essas coisas. Então assim, lembrando, isso não é certeza ainda. Não é o roteiro oficial. Não é oficial, vazou oficialmente. É um boato. A gente tá aqui pra mostrar. Olha como tá tudo se encaixando. Não tem uma parte, a gente fala assim, vamos dar uma olhada numa coisa que tenha errado. Porque esse roteiro é antigo. Sim. E não, cara. Eu não achei que... Cada vez que sai mais material, se encaixa mais nisso aqui. É incrível isso aqui. E até, tipo assim, coisas que não tem confirmado aqui. Por uma notícia aqui e uma notícia lá, tem que acontecer isso aqui no meio, sabe? Só pode ser isso aí. Cara, que roteiro, cara. Bom que é só daqui dois dias, né? Depois de amanhã a gente vai começar a confirmar todas essas coisas aí. E espero que... Nem espero que vai ser do caralho essa temporada, né? Então esse foi o último vídeo da nossa série sobre Game of Thrones, né? Que a gente fez um vídeo por semana aqui, falando sobre vários aspectos dela, antes da série começar. E o próximo vídeo, a gente vai ter assistido já o primeiro capítulo. Deus sabe, cara, o que a gente vai estar falando aqui agora. É, verdade. Até lá.